É o terceiro melhor vaqueiro do ano, é o ex-campeão nacional, o maior colecionador de título, vai, ó O Alagoa no César Vitório, vai no bui, ele foi da carga Vai no bui Aí é Delvani, vai descendo bui, partiu pra correr, tá valendo bui Vai lá o líder do campeonato, botar o Delvani, ele bota a rei Big Dog e caprica, Delvani é o medo Em vitor, né? Aí Delvani acredita, vai pra faixa, chama na mão direita, bui cais Vai no bui Vai Renan descendo, faz a volta, é campeão da semana passada Ele é o vice-líder desse cavalo aí, ó, é o vice-líder do ano Vai o Pokémon, vai Renan, chama na canhota, bui desce que ele brincai Vai no bui Vai Cacazinho descendo, é 278, vai no bui, faz a volta Ele bota a genética, ele vem rolando, é que é o furacão, vem salto vitório Vai Cacazinho descendo, chama na mão direita, bui desce que ele brincai Vai no bui Vai no bui, tá mandando a Renan, tu faz a volta, ele bota a mesa e a bola, vai pra completar, vem zé Vai Renan, tu detentei, acredita, vai pra faixa, vai no bui, levou ele acá Valeu, boy